Por que você vai se falar pra mim O que aconteceu não sei? Não vamos brigar, morre com o nosso amor Eu sei que ele não vai ter Mas se você for uma coisa eu te digo, meu mundo Pode acabar por um sim, pode acabar por um sim Eu só quero é ser feliz Pra onde você for, eu e ele também Desculpei meus abraços Não quero te perder, ter mais uma chance Eu te amo Não vá, não, não vá Só quero você Não vá, não, não vá Só tenho você Por que você vai se falar pra mim O que aconteceu não sei? Não vamos brigar, morre com o nosso amor Eu sei que ele não vai ter Mas se você for uma coisa eu te digo, meu mundo Pode acabar por um sim, pode acabar por um sim Só quero é ser feliz Pra onde você for, eu e ele também Desculpei meus abraços Não quero te perder, ter mais uma chance Eu te amo Não vá, não, não vá Só quero você Não vá, não, não vá Só tenho você Por que você vai falar pra mim O que aconteceu não sei? Não vamos brigar, morre com o nosso amor Eu sei que ele não vai ter Júnior e Neto Júnior e Neto Júnior e Neto, sucesso! Não vá, não vá, não vá Só tenho você Não vá, não, não vá Só tenho você Não vá, não, não vá Só quero você Não vá, não, não vá Só nem você Só nem você